Bom gente, hoje eu vou falar com o Fabrício Mello, que é da Ponto Com Automóveis, que já está no mercado há 15 anos, e a sua irmã Rosane Mello, que é da PECOM Seguros, né? Ou seja, a Ponto Com Automóveis nasceu primeiro, a partir dos anos vocês foram percebendo que seria muito bom ter esse produto, esse serviço dentro da empresa? Dentro da loja, para que o cliente saísse da loja já com o seu carro segurado, com a vistoria feita, com essa parceria enorme que a gente já tem há muitos anos com a Porto Seguro, e aí veio a ideia de ter o corretor, a corretora que é a Rosane, na própria loja, para servir os clientes em toda a gama de produtos que as companhias têm, inclusive a Porto também. Bom, e ela foi buscar a certificação, hoje é uma corretora aí consagrada no mercado, né? Atendendo aí os clientes da Ponto Com Automóveis, aliás, é uma tranquilidade muito grande, né? Ou seja, você já tem um vínculo com a empresa. Se torna bem mais fácil, né? O cliente fica muito mais à vontade quando ele chega no ambiente, e ali ele não precisa se preocupar em ligar para ninguém, já tem tudo ali, a gente resolve a vida para que o cliente curta o sonho dele, que é a compra do automóvel. Então ele já sai bem tranquilo e com todo o amparo que precisa, não precisa ficar ligando para ninguém, nota fiscal dali, nota fiscal daqui, já está tudo resolvido entre a gente. Tudo em casa. E olha, além dessas facilidades todas aí, vocês criaram mais alguns incentivos, aliás, o incentivo agora, por exemplo, que é um sorteio de um jantar especialíssimo, é isso para as pessoas que fecharem o seguro com vocês nesse período? Isso, a gente, em parceria com a Porto, a gente desenvolveu a campanha Tô no Jogo. E essa campanha, ela vai de 12 de janeiro a 12 de março, onde qualquer cliente da Ponto Com, cliente nosso, ou até mesmo de fora, que fecha qualquer produto, não só automóvel, mas vida, consórcio, saúde, previdência, enfim, todo aquele like enorme que a PECOM oferece, todos os produtos, vai estar concorrendo a um brinde, que é um vale jantar com acompanhantes. Acompanhantes. O local é surpresa, mas é bem legal. Estou sabendo que é muito bacana. E a Ponto Com, fala um pouquinho sobre a loja, crescendo sempre, 15 anos. 15 anos no mercado, com carros revisados, periciados, com oficina própria, com seguradora própria, todo tipo de carro, inclusive carro zero. Você que está com vontade de comprar carro zero, cota com a gente, traz teu seminovo, vou pagar o melhor preço, pode vir. Olha só, já fez a propaganda dele. Olha, parabéns aí por esse trabalho em família, né? Crescendo a cada dia, atendendo cada vez melhor o cliente. Parabéns. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho